Lançamento na direita, olha a batida, forte, vai pintar o gol! Gol! Marquinhos! É o primeiro gol da decisão. Aqui na direita o Roberto. Olha o Roberto por cobertura, golaço! Gol! Roberto! Um golaço aqui pelo lado direito por cobertura. Você confere, estava adiantado ali o goleiro Giovani. Para a bola Pardal, perna à direita. Gol! Pardal diminuindo para o Robertinho Futebol Clube. Aí no Pardal, boa jogada, limpou para lá, para cá. De novo Pardal, tocou no meio o Robertinho e golaço! Gol! Laço de Robertinho. Pegando de primeiro a bomba. Não deu para o goleiro Anderson. Peguei um golaço aqui no iate. De novo, ó, Pardal. Lança ali para o Robertinho que chega batendo de primeira. Um gol de muita categoria do Robertinho. E deixa tudo igual aqui no iate, 2x2. Tomou distância ali o camisa 37. Na bola, Pardal, bateu! Gol! Pardal novamente! Se ele devolve para o Pardal, seria o quarto gol. Aí deu contra-ataque. Olha só o perigo. Olha só o perigo. Bateu! Gol! 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 Juninho! Deixa tudo igual novamente aqui no iate. Pardal. Tocou para o Roberto de primeira. Gol! Roberto! Me pareceu de bico e de bico também vale. Olha aí, ó. No canto do goleiro Anderson. Tocou para o Pardal. Aí no Pardal, Fernando. Vai pintar o gol. Ganhou na dividida. Pardal! É só dar o toque. E deu! Pardal! 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 E parou a bola em cima dali. E fez uma graça ali o Pardal. Aumenta 5 a 3. Aí correu o Natelson. Bateu! Gol! Gol! Natelson! Cobrando falta direta. Mas olha. Mas olha. Para o Fernando no giro. Gol! Fernando Brevillere! Marca o sexto gol do Robertinho Futebol Clube. A bola trabalhada com o Mazola aqui pelo lado direito. Recebeu. Aí você confere no replay. Recebeu de volta, de costas para o gol. Fez o giro. E tocou no canto do goleiro Anderson. Fabinho. A pancada e o gol. Gol! Gol! É do Kofi Tchul. Juninho. E aí apita o árbitro. Termina a decisão aqui no Yacht Club de Londrina. Robertinho Futebol Clube fica com o título. É o campeão da segunda divisão, Chave Prata. Fechando esse primeiro semestre de 2016. A Copa Yacht.